Nossa, gente, saímos aqui pra apreciar este momento de chuva. Nossa, quanto tempo sem chuva a gente tava precisando tanto. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai. Mamãe, isso. Me responde, moça. Olha aqui, isso é o Hulk. Não. Isso é o quê? Precisa. Desligaram o Wi-Fi da floricultura? Azul. Que eu não tô vendo a minha blusinha. Ai. Vamos lá na cozinha pra mamãe preparar o whey dela? O que é isso? É, ó. O lanche da mamãe. Vamos lá? Vamos? Vem. Vem. É uma cadeira, vem. A Gabi, Bucá. É Gabi. Ó. O que é para o nosso prazer? Com o seu naquilo. Vá, 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 vá. Quero não? Pegou o pato. Próximo. Vamos lá. É. Não sei. Sinto sentido de carombão de bicho Chegote. E aí? Vá me ver. e aí e aí né e aí e aí e aí e aí Não, 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 não. Ela virou um nenenzinho, Flo. Ela virou um nenenzinho. Dá um beijo, ele acorda. Ai, 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 mamãe. Tira o bichinho. Tira o bichinho da garganta dele. Dedinho. Tira o bichinho.